Olha ali E o novo, não tô ouvindo não Mas fora Você é linda Minha vida É você, mamãe Minha homenagem é sincela Toda estela E a Deus agradeço E se for morrer Mais forte, hein, pessoal? Eu vou fazer Um momento sem alguém Que eu quero muito bem É a você querida Minha vida É a você, mamãe Minha homenagem é sincela Toda estela E a Deus agradeço E se for morrer Vamos subir de novo, ó Eu vou fazer Um momento sem alguém Que eu quero muito bem É a você querida Minha amiga É a você, mamãe Minha amiga É sincela Porém, velha E a Deus agradeço Sempre por você, mamãe E a Deus agradeço Sempre por você, mamãe E a Deus agradeço Sempre por você, mamãe Parabéns, crianças